Durante a atividade foram testados os sistemas de alarme, a localização dos pontos de encontro e os trajetos sinalizados até eles. O objetivo do simulado foi deixar os moradores e os órgãos envolvidos mais preparados e seguros para uma situação de emergência. Sinto mais seguro e está faltando um pouco da população observar mais isso aí porque é uma coisa boa para a gente. Após o acionamento da sirene, os moradores seguiram ao ponto de encontro mais próximo orientados pelas placas de rota de fuga. Lá, eles receberam orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros sobre como devem se comportar em caso de rompimento de barragem. O simulado é de muita importância para a questão preventiva. O simulado prático é uma ação preventiva que tem como objetivo disseminar a cultura de prevenção na sociedade. E a gente ressalta que as atividades de prevenção salvam vidas. De acordo com o gerente da mineradora, as barragens de Igrejinha e Benfica estão seguras. O exercício integra o plano de ação de emergências de barragens. A unidade da Nexa Juiz de Fora vem trabalhando já há cerca de sete meses na preparação desse simulado. Acabamos de encerrar agora a primeira fase na região de Igrejinha e também na São João Batista, na Vila São João Batista, com resultados bastante satisfatórios. Inclusive superamos a meta de adesão. Obrigado. Obrigado.